Enigma do Oriente 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 Pessoal, se essa pessoa ainda vai te procurar, mentaliza a pessoa, por favor, e vamos descobrir se essa pessoa ainda vai te procurar. Mentaliza ele, por favor. Canal Enigma do Oriente, será que ela vai te procurar ainda, pessoal? Traga a energia dessa pessoa para cá. Se ela ainda vai te procurar... Vamos lá. Para você que escolheu a opção número 1, pessoal, se essa pessoa que você pensou ainda vai te procurar. Gente, vai ter um reinício sim com essa pessoa, tá? Essa pessoa vai te procurar sim, por quê? Ela vai querer um recomeço. O coração dela hoje está curado. É uma pessoa que, para você poder entender, ela vai querer uma nova etapa com você. O 10 de Copa fala que essa pessoa tem a consciência que você é a pessoa para ter um relacionamento sério, para você vivenciar felicidades ao lado dela. Essa pessoa tem muito amor por você. Ela quer ter com você plenitude, alegrias novamente. É uma pessoa que está vibrando com a energia da justiça. Ela está vibrando com equilíbrio hoje. Ela está vibrando com uma... Com uma... Com uma... No racional, né? Ela está realmente... Querendo equilibrar as coisas. Por quê? Provavelmente vocês têm um relacionamento kármico, tá gente? Para a maioria das pessoas. E essa pessoa se encontra mais responsável. Por isso ela sabe dos sentimentos dela e por isso que ela quer agir. Eu vejo essa pessoa aqui querendo um relacionamento agora melhor do que antes. Ela não quer mais um relacionamento desigual. Ela não demonstrava sentimentos. Mas essa pessoa agora vai voltar com um poder de sedução tão grande, com um desejo e vontade de estar com você tão grande, que ela vai começar a mostrar sentimentos. Hoje ela sabe da química sexual que vocês tinham e têm ainda, né? A atração física é muito forte. A carta do sol fala de alegria, gente. De satisfação, de energia. É um sucesso que você vai ter com essa pessoa aqui. A energia aqui é para vocês celebrarem, celebrarem muito esse amor de vocês aí. Essa pessoa hoje, ela sabe, sabe que você é uma pessoa especial para a vida dela. Sabe que tem muito sentimento por você e é um sentimento compartilhado. Por quê? Vocês sentem a mesma coisa um pelo outro. Que bonito isso, pessoal. Essa pessoa está muito ciente que ao seu lado ela vai ser feliz. E ela já estuda a possibilidade desse relacionamento acontecer novamente. Ela não perdeu a esperança e vejo ela trabalhando, se dedicando para voltar para a sua vida, para tirar essa barreira, esse obstáculo aí que houve na vida de vocês aí. A maioria das pessoas estão separadas, estão bloqueadas. Mas é por pouco tempo. Por que é por pouco tempo? Porque, gente, essa pessoa sabe dos sentimentos que ela tem por você. E pensa demais em resolver essa situação aí, tá, gente? Portanto, essa pessoa aqui, para quem escolheu o montinho número um, ela vai te procurar. Até porque ela está muito tempo parada para a maioria das pessoas e agora ela vai se mexer, tá bom? Não tem como combinar com todo mundo. Por isso que eu vivo falando aqui. A importância de você fazer uma consulta particular. Pensando nisso, tem muita gente que não tem condições de fazer uma consulta completa. Eu criei uma promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Quero agradecer a todo mundo também que está se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando seus comentários, tá? Fazemos, fazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, em especialidade na área amorosa. Opção da velhinha branca, opção número dois. Para quem escolheu a opção número dois, vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa, por favor. Traga a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente, tá? Deixe no comentário se você quer live no canal. E aí eu vou fazer live, porque aqui, ó, nós somos uma família. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número dois aqui. Se essa pessoa vai te procurar, pessoal. Bom, veja bem. Essa pessoa, a energia dessa pessoa no momento, há uma energia que está tudo muito ruim no caminho dela. Ela está com o sentimento de estar carregando o mundo nas costas, tá, gente? E essa pessoa sabe que necessita de uma mudança para que as coisas possam melhorar. O porquê que essa pessoa está com esse sentimento, esse pensamento no momento? Presta atenção. Essa pessoa é uma pessoa que ela está sofrendo por você. Por isso ela necessita de uma mudança. Ela não quer mais um relacionamento desigual, tá? Ela quer realmente uma harmonia nessa relação. Por isso que ela realmente, ela quer demonstrar mais sentimento por você. É uma pessoa que ela realmente está procurando sentido novo na vida dela. A verdade vem à luz. É uma pessoa que ela não gosta de dividir nada. E aqui, para muitos, se tratavam de um triângulo amoroso, tá, gente? Para muitos aqui se tratavam de um triângulo amoroso, onde essa pessoa não quer mais dividir nada. A pessoa sabe que tem que tomar uma decisão. E essa decisão aí, provavelmente, essa pessoa vai escolher você. A energia está muito forte de um relacionamento aqui, tá? Essa pessoa, ela vai tomar algum tipo de decisão, onde você vai ser beneficiado ou beneficiada, tá? Eu vejo essa pessoa aqui, trazendo uma notícia para você, desesperada, que ela está passando por algum problema, do nada, e está passando por momentos difíceis. E esse momento difícil que essa pessoa está passando, isso vai fazer ela pensar muito em você, tá? Por isso que ela está parada pensando na vida dela. Por quê? Ela está com arrependimento por alguma coisa que possa ter feito com você. Provavelmente, essa pessoa aqui escolheu a outra, e agora está arrependida, querendo você de volta. Por que que eu falo isso? Eu vejo essa pessoa aqui se cobrando muito, tá? E pensando demais em você, com muito arrependimento. E aqui, essa pessoa te deseja muito, tem muita atração física aqui. E eu vejo essa pessoa, por esse amor que ela sente, por essa atração física, querendo trazer uma transformação para o que aconteceu, para vocês dois. Por quê? Eu vejo ela querendo trazer uma estabilidade, superar esse distanciamento e voltar para a sua vida. É o que ela deseja no momento. Por quê? A ficha dela caiu e ela sabe a falta que você está fazendo. E essa pessoa já está planejando, pessoal, vir atrás de você ou lutar por você, tá? Essa pessoa já está mais equilibrada e ela está totalmente arrependida pelo que possa ter feito com você. Não combinou com a sua realidade, pessoal? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é a minha gravação de áudio pelo WhatsApp. Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Opção número 3, a velhinha amarela para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver, pessoal, se essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente. A do número 2 ali, a pessoa vai te procurar, tá, gente? Pode ter certeza do que eu estou te falando. Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar. Da opção número 3. Canal Enigma do Oriente. Será que essa pessoa vai te procurar? Mentaliza a pessoa. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, se essa pessoa vai te procurar. Pessoal, com certeza. A carta da lupa já fala que essa pessoa vai te procurar. Movida por quê? Movida pelo desejo, pelo medo de te perder. Porque tem muitos sentimentos, porque você não sai da mente dela. Ela te procura para tirar esse sacrifício, essa barreira de vocês aí. Ela quer ter vitórias ao teu lado, quer trazer uma leveza, quer trazer uma surpresa, quer vir. Mas ela quer voltar para a sua vida, quer te procurar te surpreendendo, te valorizando. Por quê? Você não sai dos sentimentos, do pensamento dessa pessoa. Essa pessoa acredita que vai ser bem favorecido esse momento para ela te procurar. Por quê? Ela acredita que a sorte vai ajudar ela a voltar para a sua vida. Ela já te vigia, procura saber de você. Ela vai agir com esperteza para poder voltar para os seus caminhos, para poder te procurar. Não demora. E ela vai te propor um relacionamento mais sólido, tá pessoal? Que energia é essa, hein? Gostou? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Deixe no comentário o que você acha do canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Se quiser live no canal, deixe no comentário. Siga nosso Instagram, Enigma do Oriente. Opção 4 e opção 5 para quem nunca teve nada com essa pessoa. É alguém do seu passado que você nunca teve nada, tá? Se essa pessoa vai te procurar. É uma amizade que você nunca teve nada. Nada sério, tá bom? Então, para quem escolheu o charutozinho aqui, vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Opção 4, tá pessoal? Vamos ver aí se essa amiga, esse amigo aí do seu passado vai te procurar. Vamos ver. Mentaliza a energia dessa pessoa. Vamos ver, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Pessoal, se essa pessoa que passou pela sua vida aí, essa amizade aí, vai te procurar. Olha, essa pessoa tá meio desapontada com você. Tem sentimento com você. Mas houve um desgaste aí, aonde vocês se separaram. Essa pessoa tem saudade, lembra de você. Houve uma briga, houve fofoca. Por isso vocês se separaram. Houve esse término aí dessa amizade. Que era uma amizade leal. Era uma amizade que estava se iniciando para algumas pessoas. E para outras já existia sentimentos. Mas houve uma fofoca, aonde trouxe confusão mental para essa pessoa. E veio uma barreira. Entendeu? Aí houve essa dificuldade. E aqui, infelizmente, eu posso falar para vocês. Que a energia que vibra aqui, é que essa pessoa não vai te procurar, tá pessoal? Essa pessoa que passou só na sua vida aqui, essa amizade. Ela não retorna. Apesar de ter sentimentos, de ter carinho, não retorna por enquanto. Não vai haver procura, tá bom? Lembrando, essa é a energia de momento. Pode ser que daqui a 15, 20 dias mude, tá bom? Para quem escolheu a cigarrilha, a opção número 5, pessoal. Se essa pessoa que você nunca teve nada, foi só amizade. Ou colorida ou não, mas foi uma amizadinha. Teve aquela amizade. Vamos ver se ela vai te procurar. Mentaliza aí a pessoa. Será que essa pessoa te procura? Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo, 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Pessoal, opção número 5, para quem nunca teve nada com essa pessoa, a cigarrilha. Se essa pessoa vai te procurar ainda, vamos ver? Pessoal, olha só. Essa pessoa se afastou de você, mas a pessoa é muito grata pelo que você fez na vida dela, ela sente uma certa saudade de você, ela sente uma certa saudade de você. Mas essa pessoa é uma pessoa que tem certa confusão por você, tem certa confusão mental, uma indecisão. Ela estava entre você e uma outra pessoa, parece que ela deu oportunidade para outra pessoa. Mas ela tem sentimentos, tá bom? Por você, mas essa pessoa, ela realmente não vai retornar, não vai te procurar, por quê? É uma pessoa orgulhosa, tá? Ela optou por uma situação, aonde ela achou melhor, e ela fez isso com total sabedoria, com total racionalidade, e com isso houve esse bloqueio entre vocês. E esse distanciamento vai continuar para a maioria das pessoas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, se não combinou com a sua realidade, marque uma consulta particular. Se inscreva no canal e deixe seu like. Gratidão.